Nossa aula de hoje é sobre carência, carência para a obtenção, para a concessão dos benefícios previdenciários. Então eu aconselho a ter aí do lado a lei 8.213 entre os artigos 24 e 27A. Vamos lá? Então carência de benefícios previdenciários. O que vamos tratar em termos de carência? O que é? Quais são os prazos que têm que ser cumpridos? As isenções e a carência no caso de reingresso. Então vamos iniciar, obviamente, pelo conceito de carência. Carência, na verdade, é o número mínimo de contribuições exigido para que o beneficiário da Previdência Social possa então ter direito a um benefício. Você pode comparar o plano de Previdência Social, o plano regime geral, com um plano de saúde, por exemplo. Se você contrata um plano privado de saúde, você sabe que para determinados procedimentos, para determinados serviços, há a necessidade, há a exigência de quê? De que aquele contratante compra um número mínimo de mensalidades, de prestações, para que ele tenha direito a um determinado procedimento de saúde. Sim, a mesma coisa acontece em relação ao nosso plano de Previdência. Para determinados benefícios, é exigido um número mínimo de contribuições mensais para que aquele benefício seja concedido. Sim, por quê? Porque nós sabemos que a Previdência Social, ela tem que observar os princípios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. Então é necessário ter em mente que, ora, para se ter uma determinada aposentadoria, é pelo menos razoável que aquele segurado cumpra um determinado número de contribuições. E isso vai ser exigido através de lei. Então, carência. O que é carência quando se fala? Ah, um benefício exige carência. Exige o quê? Exige um número de contribuições mensais, olha, vertidas para que o beneficiário faça jus ao benefício a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. O que quer dizer isso? A partir do primeiro dia dos meses de suas competências. Ora, a carência, ela vai ser o quê? Um número mínimo de contribuições mensais. A partir do primeiro dia do mês. Então aqui, ó, mês 1, mês 2, mês 3. Né? E assim por diante. Será que o beneficiário pode, uma vez exigida a carência para determinado benefício, pagar tudo de uma vez? Ah, para eu me aposentar, eu preciso de X contribuições. Vou lá e pago tudo de uma vez, adiantado? Não. Olha, a cada competência, né? Eu tenho que ir pagando, recolhendo a cada competência. E quais seriam os benefícios que vão exigir carência? Vou dar uma dica. Os benefícios de dependentes, né? Pensão por morte e auxílio-reclusão, você já põe na cabeça que não exigem carência em hipótese nenhuma e para nenhum dependente. Não exige para ninguém. Já os benefícios dos segurados, nós vamos ter benefícios que realmente exigem e outros não. Vamos lá? Vamos lá? Dois benefícios que exigem carência em regra e que são muito pedidos em prova. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. São dois benefícios em razão de incapacidade desse segurado, que vai exigir carência mínima de... Doze contribuições mensais. Sim. Se a incapacidade desse segurado ocorrer nos casos que exigem a carência de doze contribuições, sem que ele tenha as doze, mesmo que ele fique incapacitado, mesmo que ele esteja inválido, ele não terá o benefício. Por quê? Porque o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez exigem, no mínimo, no mínimo, antes do início da ocorrência da incapacidade para o auxílio-doença ou da invalidez para a aposentadoria por invalidez, que ele tenha cumprido doze contribuições. Então, vamos ao exemplo. Imagine dois segurados empregados. Tiveram o seu primeiro emprego na mesma data. Na mesma data. E cinco meses após, um foi acometido de uma gripe assim, daquelas de complicar e da gripe passou a ter uma pneumonia e teve que ficar afastado do trabalho por 30 dias. Ele tinha cinco meses que estava trabalhando, seu primeiro emprego, portanto, a sua primeira forma, o seu primeiro ingresso no regime geral de previdência social. Ora, ele vai ficar afastado do trabalho. Sim, ele está incapacitado para o trabalho. É segurado, mas não terá direito de receber o auxílio-doença. Mas por quê? Se ele está afastado, é segurado da previdência e está incapacitado para o trabalho. Por quê? No momento em que ocorreu a sua incapacidade, que iniciou a sua incapacidade, ele tinha apenas cinco contribuições para o regime geral. Ele precisaria de doze. Então, ele não terá direito ao auxílio-doença por falta de carência, por falta do cumprimento da carência mínima de doze contribuições. Ah, mas se ele pagar as outras próximas sete, já de uma vez, ele tem direito? Não. Eu não posso adiantar para fins de carência. É só lembrar do plano de saúde. Se você pode adiantar tantas mensalidades para poder fazer uma cirurgia cardíaca hoje, se você ingressou no plano hoje, não. Então, é a mesma coisa que tem a previdência. Então, esse segurado, ele não terá direito ao auxílio-doença. Por quê? Porque no início da sua incapacidade, ele não tinha cumprido a carência mínima necessária, a carência de doze contribuições. Então, veja, carência para auxílio-doença ou para aposentadoria por invalidez, tem que ter, no mínimo, um número de doze contribuições mensais. Mas eu tenho exceções a essa regra. No caso, quando a incapacidade, a invalidez, ela for decorrente de um acidente, qualquer acidente, não precisa ser acidente de trabalho, mas qualquer acidente, não há carência mínima exigida. Então, lembra que eu falei, olha, dois segurados, empregados, entraram no mesmo dia, foram admitidos no seu primeiro emprego. O primeiro está com pneumonia, afastado do trabalho e não terá direito ao auxílio-doença, porque só tem cinco contribuições. O segundo também só tem cinco contribuições. Mas ele acaba de ser afastado do trabalho porque ele sofreu um acidente no final de semana, jogando bola. Ora, no momento da sua folga, do seu repouso semanal, Esse segurado foi ao encontro de amigos jogar bola e, nesse jogo, ele sofre uma queda e vai ficar afastado do trabalho pelo menos por uns dois meses. Esse segundo exemplo, esse segurado, ele terá direito ao auxílio-doença. Mas como se ele só tem cinco contribuições? Porque a causa da sua incapacidade foi o quê? Um acidente. Ele sofreu uma queda que deu fratura e ele teve que ficar afastado do trabalho. Então, nesse caso, olha, ele vai estar na exceção. Acidente de qualquer natureza. Ah, mas foi um acidente no final de semana que ele estava brincando, descansando. Não importa. Não precisa ser acidente de trabalho. Acidente típico, atípico. Não. Ele tem que ter sido um acidente. Um acidente qualquer. Certo? Um acidente qualquer. Então, nesse caso, nesse caso, ele vai o quê? Ele vai ter direito ao auxílio-doença. E o colega? Não. Por quê? Pneumonia não está na regra de isenção. Então, veja. A regra é que tenha 12 contribuições no mínimo para já ter cumprido a carência para fins de concessão. Tanto do auxílio-doença quanto da aposentadoria por invalidez. O primeiro não cumpriu. O segundo está isento. Então, ele terá o benefício. Agora, eu tenho mais um caso que também não vai exigir carência mínima de contribuições. Qual? É o caso quando a incapacidade, a invalidez, vier por doença prevista em portaria interministerial. Como assim? Ora, são doenças ou afecções graves especificadas em lista pelos ministérios da saúde, isso eu estou falando como está na lei, da saúde e da previdência social. Só que previdência, ministério da previdência social, já foi extinto. Então, seria o Ministério do Desenvolvimento Social. Ora, mas dependendo do que vier na nossa prova, a gente tem que avaliar. Então, veja. Doenças e afecções graves especificadas em lista, atualizada a cada três anos. De acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. Então, essas doenças, é qualquer doença que, ou qualquer doença grave que vai isentar o segurado de carência para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? Não. Somente aquelas listadas, em razão desses critérios, estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que exija tratamento médico particularizado. Essas doenças, embora a lei diga que vão estar listadas em portaria, nós já temos essas doenças listadas na própria lei 8.213, no artigo 151. Veja lá. Alienação mental, esclerose múltipla, essa foi a última doença colocada na lista, esclerose múltipla, hepatopatia grave, que é a doença do fígado, neoplasia maligna, que é o câncer, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, que é a doença dos rins, estado avançado de doença de pagê, osteite deformante, que se fala, síndrome de deficiência imunológica adquirida, a AIDS, ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. Então, essas doenças que estão aqui listadas no artigo 151 da lei 8.213, elas, se forem a causa para a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, elas isentam o segurado do cumprimento de carência mínima de 12 contribuições mensais. Então, por exemplo, aquele segurado que está com pneumonia, e não teve direito ao auxílio-doença, porque ele tinha apenas 5 contribuições, eu digo o seguinte, melhor que ele estivesse com tuberculose. Ai, mas por quê? Porque a tuberculose é uma das doenças listadas que não tem carência. Então, pneumonia não está, ele não vai ter direito, porque ele não tinha 12 contribuições. Mas se ele tivesse tuberculose, aí sim ele teria direito, mesmo não tendo as 12 contribuições. Quer ver um caso? Por exemplo, um segurado, 15 dias trabalhando, nunca trabalhou, nunca contribuiu para o regime geral, 15 dias está empregado. No 15º dia, no 15º dia, ele manipula algum medicamento, algum produto lá, que causa cegueira. Olha, ele fica cego. O que vai acontecer? 15 dias apenas de vínculo com a Previdência Social. Ele vai ficar, segundo a perícia, ele está naquele momento inválido. Ele tem direito a se aposentar por invalidez, com apenas 15 dias de filiação ao regime geral? Sim. A causa da invalidez dele é a cegueira. E a cegueira isenta do cumprimento de carência de 12 contribuições. Então, ele poderá, sim, em termos de carência, segurado, carência, não precisa, inválido. Será aposentado por invalidez. Mas apenas com 15 dias? Sim. Porque o legislador, ele entendeu o seguinte, há casos que são não programáveis, há casos que são tão sérios, né? Que não depende da vontade da pessoa, que seria o quê? Na verdade, não seria razoável que a Previdência o acolhesse. O caso de acidente e o caso dessas doenças listadas. Então, nesses casos, realmente não há carência mínima de contribuição, certo? Então, para guardar auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, exigem carência mínima de contribuições? Sim. 12 contribuições mensais, exceto, exceto se a incapacidade ou invalidez decorrer de acidente de qualquer natureza. A lei diz, acidente de qualquer natureza, moléstia profissional ou do trabalho. Moléstia profissional ou do trabalho já é acidente, né? De trabalho. Então, estaria também dentro de acidente. Ou doenças da lista, aquelas doenças da lista. Agora, se vier, a doença grave, o segurado que for acometido de doença grave, está isento do cumprimento de carência mínima para auxílio-doença. Certo ou errado? Errado. Não é qualquer doença grave. São as doenças listadas no artigo 151. Agora, o segurado só será isento das contribuições para concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez em caso de acidente de trabalho. Errado. Em caso de qualquer acidente. De qualquer acidente. Então, acidente de qualquer natureza ou causa. Ou natureza acidentária ou não acidentária. Mas qualquer acidente. Como que eu tenho um acidente de natureza não acidentária? Se é um acidente. Alguém pode me perguntar. Acidentário para nós, hein? Previdenciário é o quê? Decorrente de acidente do trabalho. Então, se for uma causa, um acidente de natureza acidentária, é porque eu sei que é um acidente de trabalho. Se for um acidente de natureza não acidentária, é qualquer acidente. Que não seja acidente de trabalho. Certo? Então, fechou a questão da carência do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Agora, vamos falar de outro benefício que exige carência. Salário-maternidade. O salário-maternidade vai exigir carência apenas para o contribuinte individual e o segurado facultativo. E vou colocar aqui uma observação que depois você vai perceber que também para o segurado especial. Ora, para a concessão do salário-maternidade, o segurado ou a segurada, contribuinte individual facultativo, tem que cumprir até a data da ocorrência do fato gerador do benefício, dez contribuições mensais. Dez contribuições mensais. Então, por exemplo, uma contribuinte individual, vamos achar uma contribuinte individual. Uma diarista está grávida de dois meses. Aí ela falou, poxa, mas quando eu tiver o bebê, eu não vou poder fazer minhas faxinas nos primeiros meses, né? Porque tem o parto, a recuperação, o cuidado com o filho. Então, eu vou começar, embora já fosse uma segurada obrigatória, contribuinte individual, ela nunca tinha contribuído. Ela começa a contribuir na esperança de, quando ocorrer o parto, ela ter direito ao salário-maternidade. Mas, o que que acontece? Agora, quando ocorrer o parto, ela já estava grávida de dois meses, ela terá apenas sete contribuições. Porque o parto, né, ocorre normalmente com nove meses de gestação. Ela já está dois, com mais sete, nove. Então, quando ela chegar a ter o parto, ela terá apenas sete contribuições. E aí, ela não terá direito ao benefício. Por quê? Por falta de cumprimento de carência. Exige dela dez contribuições mensais. Então, não terá. Ah, mas se o parto dela for, por exemplo, de sete meses de gestação. No sétimo mês de gestação, ela terá apenas cinco contribuições. E vai exigir dela oito contribuições. Por que oito e não dez? Porque, no caso de parto antecipado, nós vamos diminuir um mês de carência para um mês de antecipação do parto. Se o parto antecipou dois meses, né, de nove para sétimo, de dois meses, nós vamos diminuir dois meses no número de contribuições exigidas. Oito, então, contribuições. Dez menos dois, oito. Então, veja, no caso de parto antecipado, né, parto natural, naturalmente antecipado, o que que acontece? O que que acontece? Vai diminuir o número de contribuições exigidas, quantos forem os meses de antecipação do parto. Então, é sempre lembrar o seguinte, período de gestação mais um. Gestação de sete meses, parto aos sete meses, oito contribuições. Gestação de nove meses, dez contribuições. Parto no quinto mês, seis contribuições. Certo? Então, na verdade, tem sempre uma contribuição a mais para o segurado facultativo e para o segurado contribuinte individual. Por quê? Porque, na verdade, é para evitar exatamente o que a diarista quis fazer. Quando ficar grávida, aí ela começa a contribuir, né, para então ter o benefício. Não, nesse caso, não. Ela já tinha que estar contribuindo e na data do parto, ela ter a contribuição mínima para apresentar. Então, ela não terá direito. Ao passo que, se essa diarista fosse empregada, doméstica ou trabalhadora avulsa, ela não precisaria cumprir as dez contribuições mensais. Se ela fosse admitida numa empresa, no segundo mês de gestação, que segundo mês de gestação, dependendo do caso, ninguém nota, né, no segundo mês de gestação. Quando ocorrer o parto, ela tem direito ao benefício? Sim. Porque para empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, não se exige carência. A isenção da carência é cumprida. E aqui, apesar de estar empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica, você pode até colocar o O, né, porque há casos em que o segurado homem vai sim poder ter direito ao salário maternidade. Ah, então me dá um exemplo, né? Um exemplo é o caso da adoção. Então, não vou entrar no benefício específico, porque a gente vai ter aula própria disso. Mas no caso de adoção, pode ser um segurado homem. E aí ele terá, se for contribuinte individual ou facultativo, terá que ter cumprido dez contribuições antes da adoção. Tá? Antes da adoção. Se ele for empregado, ele não precisa cumprir. Se ele estiver empregado há três meses e resolver adotar uma criança, não tem problema. Ele terá o direito ao benefício de salário maternidade por 120 dias. Por quê? Porque no caso de empregado não exige carência. Nem no de empregado, nem no empregado doméstico e nem no trabalhador avulso. Então, veja aí, salário maternidade, ele tem, ele exige carência? Depende. Se for segurado contribuinte individual ou facultativo, sim, exige. Caso contrário, né? O segurado especial exige, mas de uma outra forma. Caso contrário, para o empregado, empregado doméstico ou trabalhador avulso, não tem carência para o salário maternidade. Seguindo, nós vamos chegar às chamadas aposentadorias programáveis. O que seriam as aposentadorias programáveis? Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e aposentadoria especial. Porque a aposentadoria por invalidez, ela não é programável, né? Ninguém tem uma programação para ficar inválido. Mas na aposentadoria por idade, há sim. Por quê? Ao completar a idade mínima, eu posso me aposentar por idade. Desde que cumprida a carência mínima. Ao completar o tempo mínimo de contribuição exigido, eu posso me aposentar por tempo de contribuição. Desde que cumprida a carência mínima exigida. Então, na verdade, essas três aposentadorias, por idade, por tempo de contribuição e especial, elas são programáveis. Há aposentadoria por invalidez? Não. Por isso que exige dela um número bem menor de contribuições para efeito de carência. No caso dessas três aposentadorias, idade, ou por tempo de contribuição ou especial, a carência mínima exigida será de 180 contribuições mensais. Todas as três vão exigir o cumprimento de carência mínima de 180 contribuições mensais. Só tem a aposentadoria por invalidez que exige, em regra, 12 contribuições. Então, veja as três. Agora, eu tenho uma situação que é a situação que a gente chama de regra de transição. Regra de transição imposta por meio do artigo 142 da lei 8.213. Para, e vamos lá no artigo 142. O que acontece? Quando a lei 8.213 chegou, veio, ela trouxe a exigência da carência mínima para essas aposentadorias programáveis, exigindo 180 contribuições. Mas nós tínhamos já pessoas filiadas à previdência, quando veio a instituição do regime geral. E a legislação, na época anterior, ela exigia para as três aposentadorias um número mínimo de 60 contribuições mensais, e não de 180. Então, criaram uma regra de transição para aqueles que já se encontravam no regime de previdência, já se encontravam filiados à previdência, para ir crescendo essa exigência de número de contribuições, até chegarmos em 2011, exigindo para todos 180 contribuições. Então, veja, para o segurado inscrito na previdência social urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural, cobertos pela previdência social rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial. E aí a lei fala tempo de serviço porque é anterior à emenda constitucional número 20. Mas eu posso entender aí a aposentadoria por tempo de serviço, também como sendo aposentadoria por tempo de contribuição. Então, olha, né, a carência dessas aposentadorias obedecerá a seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício. É isso que o artigo 142 diz. Vamos ver a tabela. Ora, para o ano de 91, que foi o ano do advento da lei 8.213, exigiu-se apenas 60 meses, também para o ano de 92. Então, 91 em 1992 exigiu 60 contribuições. Depois foi aumentando de 6 em 6 meses a cada ano, 6 contribuições. Então, começou 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102 e assim por diante. Aí eu coloquei, olha, em 2006 se exigia 150 contribuições. Mas para quem? Somente para aqueles que já estavam na Previdência, né? Não é para aqueles que ingressaram após a lei 8.213, não. Tudo bem, chega em 2011, né, 180. Mas o artigo diz assim, Levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício. Ora, a primeira interpretação que o INSS deu nesse caso foi o seguinte. Ora, se chegar lá no ano de 2008, tiver implementado todas as condições para se aposentar, vamos colocar idade, aposentadoria por idade, tempo mínimo de contribuição e idade. Tem idade? Sim. Tem 162 contribuições? Não. Então, o benefício seria indeferido por falta de cumprimento de carência. Aí a pessoa volta, paga mais, né, chega a 162. Só que quando ela chega a 162, ela já está no ano de 2010. Aí ela chega lá e chegava, né, lá, novamente o benefício dela era indeferido. Por quê? Porque no ano de 2010, exigiam 174 contribuições. E ela tinha cumprido as 162 lá exigidas em 2008. Então, ela também não teria direito ao benefício. Ora, essa maneira de interpretação, ela caiu por terra. Por quê? Porque o STJ, ele foi entender, e depois isso até virou súmula também com o entendimento da TNU. Ele entendeu que, ora, a carência tem que ser aquela exigida no ano em que a pessoa completar a idade, completar o tempo de contribuição, completar o tempo de contribuição em condições especiais. Mesmo que o cumprimento dela ocorra depois. Então, veja só. Um exemplo para esse caso como aposentadoria por idade. Você imagina o seguinte, que uma pessoa quer se aposentar em 2008, por idade. Então, vai se aposentar por idade, em 2008. Ela tinha 150 contribuições. Ora, 150 contribuições em 2008. O técnico lá olha e fala, não, a senhora aqui em 2008, a senhora tem que ter 60 anos de idade, no mínimo, e 162 contribuições. A pessoa fala, poxa. Aí ela ia embora. Quando ela completasse mais 12, quer dizer, daqui a um ano, completasse mais 12, que ela tivesse aí ou no ano de 2009 ou chegando no ano de 2010, dependendo do caso. Aí ela tinha completado as 162 contribuições. Aí a pessoa vira e fala assim, não, mas agora eu exijo 168. E aí não foi mais possível. O que o STJ e a própria TNU pensam em respeito a isso? Ora, se em 2008 ela conseguiu completar a idade mínima exigida, em 2008 a carência exigida é de 162 contribuições, e ela só tem 150, congela a carência aqui no ano em que ela implementou a idade mínima para se aposentar. E aqui ela tendo 150, ela pode vir a se aposentar em 2009, 2010, quando ela tiver apenas 162 contribuições. Não vai chegar em 2010, alguém vai exigir dela 174. Não. Porque ela é segurada da Previdência antes da Lei nº 8.213. Então ela teve a regra, as regras de transição trazidas pelo artigo 142. Então o que acontece? Ela vai ter que aposentar com 162 no mínimo de contribuição, só que essas 162 precisam estar todas aqui em 2008? Não. Aqui ela não vai se aposentar por falta de carência. Mas os 162 ficam congelados. E aí ela vai levar para todo ano, se ela não quiser, mas pagar por agora. E só for pagar em 2010, se fosse. Paga lá as contribuições e consegue 162. Sim, não vai exigir dela 174, porque congelou a carência no ano em que ela completou a idade mínima exigida. Veja a súmula 44 para ver se dá uma clareada. Para efeito de aposentadoria urbana por idade, a tabela progressiva de carência prevista no artigo 142 da lei 8.213, é mais ou menos essa tabela que eu trouxe, deve ser aplicada em função do ano em que o segurado completa a idade mínima para a concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente. Então, veja, no caso do artigo 142, é exatamente porque ele traz aquela tabela, para cada ano de requerimento se exige um número X de contribuições, vai aumentando. Agora, o entendimento tanto do NSS quanto da jurisprudência é o seguinte, completou a idade mínima? Vai lá e olha quantas contribuições você tinha que ter. Aí eu preciso de 120. Você tem a 120? Não. Então, no momento, você não aposenta, mas congela aquele 120 no ano em que você completar a idade. Então, se você ainda não tem, você pode vir a contribuir mês a mês? Sim. Até completar a 120? Sim. Completando a 120? Completando a 120, pode se aposentar por idade? Sim. Embora não tenha sido naquele ano que ela implementou a idade. Então, veja de novo. Para efeito de aposentadoria urbana por idade, a tabela progressiva de carência, prevista no artigo 142 da Lei nº 8.213, deve ser aplicada em função do ano em que o segurado completa a idade mínima para a concessão do benefício. Ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente. Não importa. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o grande concurso do INSS. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos lançando a turma 2, isso mesmo, a turma 2, pré-edital do INSS. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou passar para você um caminho na qual você poderá assistir o nosso curso grátis, para você não vai ter essas interrupções do professor Luiz Antônio. Então, fique até o fim, que eu vou passar o caminho na qual você pode estar assistindo a aulas grátis aqui na Lá Concurso. Então, vem comigo, nós aqui da Lá Concurso, nós montamos um supercurso pré-edital. Você pode ter certeza que esse curso aqui para o INSS é o melhor custo-benefício da internet, um curso completasso, um curso de seis meses. Durante seis meses, você terá direito a todas as atualizações de legislação e de conteúdo do site por apenas 10 parcelas de R$ 35. É uma grande oportunidade. O concurso do INSS, em 2016, nós tivemos aproximadamente um milhão de inscritos, é isso mesmo, um milhão de inscritos. Ou seja, é um concurso muito concorrido. E se você não estudar com antecedência, com planejamento e foco, você pode ter certeza que você será mais um na multidão. Bacana? Então, pré-edital, turma 2, aqui da Lá Concurso. Professor, como é que eu faço para ter acesso às aulas inteiras, sem o corte do senhor? Então, vem comigo, atendendo a pedidos. Nós estamos oferecendo um curso grátis do INSS por sete dias. Durante sete dias, você vai poder assistir as aulas do nosso personal coach. Mas, para isso, tem algumas regrinhas. Primeiro, você tem que se inscrever no nosso canal do YouTube e, de preferência, marcar aquele sininho para você ter a notificação das aulas. Nós temos alguns programas de audiência no YouTube. Entre esses programas de audiência, nós temos aí a playlist do INSS. Tem que curtir o vídeo do professor. Tem que curtir o vídeo do professor. Tem que clicar no link na descrição, que nesse link na descrição vai direcionar para o site da Lá Concurso. Lá você vai ter que fazer um cadastro e você vai ter que inserir este código aqui. Este código aqui tem tempo limitado, está certo? Tem tempo limitado, que é INSSYoutube05. Com isso, você vai ter direito a ter o curso grátis sem interrupções das aulas dos nossos professores da Lá Concurso. Bacana? Então, espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.